Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram a sessão plenária analisando propostas de autoria do deputado Carlos Mink que prevê a obrigatoriedade de divulgação em hospitais e clínicas da rede pública e privada do Estado sobre o direito da mulher em trabalho de parto ser acompanhada por uma doula A divulgação deverá ser feita de forma virtual e física, através de cartazes ou painéis eletrônicos A proposta aprovada segue para análise do governador Centros de reabilitação para pacientes curados da Covid podem ser criados no Rio A proposta de autoria do deputado Márcio Pacheco prevê a construção de novos espaços e a utilização de equipamentos públicos já existentes para a criação dos centros que deverão prestar atendimento especializado em fisioterapia respiratória, motora, fonoaudiologia, pneumologia, entre outros serviços A matéria recebeu três emendas e retornou para análise das comissões O cancelamento de contratos para o fornecimento de produtos ou serviços celebrados em lojas físicas poderão ser feitos através do telefone ou da internet É o que prevê a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha que também determina uma multa para o estabelecimento que descumpria esta norma O projeto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador Plano de metas Favela Cidadã pode ser instituído no Rio É o que propõe o deputado Valdeque Carneiro O Favela Cidadã é um programa para desenvolvimento socioeconômico das comunidades e outras áreas populares que prevê ações de saúde, educação, saneamento básico, emprego e renda, cultura, lazer, inclusão digital, moradia, entre outras A proposta recebeu 28 emendas e retornou às comissões Apresentamos esse projeto propondo um plano de desenvolvimento, cidadania e direitos para os territórios de favela e áreas populares Inclusive contando com a participação protagonista da comunidade científica do Rio de Janeiro e dos coletivos e movimentos populares que atuam em território de favela para que juntos elaboremos esse plano, para que possamos também elaborar um indicador um índice de desenvolvimento, cidadania e direitos nas favelas para que gradualmente e regularmente, melhor dizendo possamos acompanhar os indicadores de desenvolvimento, cidadania e direitos nesses territórios Já a proposta do ex-deputado Carlo Caiado regulamenta os mapas de estações de trem e metrô do estado As concessionárias deverão dispor os mapas das malhas ferroviárias em todas as composições e estações Os mesmos deverão exibir de forma clara todas as linhas, estações e integrações para os diferentes modais A proposta recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões O governo do estado poderá firmar convênios com hospitais veterinários das universidades públicas e privadas para dar atendimento gratuito para cães e gatos de famílias de baixa renda A proposta de atoria do deputado Gustavo Schmidt recebeu cinco emendas e retornou para as comissões A deputada Alana Passos apresentou proposta para regulamentar os testes de covid para servidores da rede hospitalar pública e privada do estado Empregados e trabalhadores que desempenham atividades administrativas, serviço de copa, lavanderia, limpeza, segurança, entre outros também deverão ser submetidos aos testes conclusivos para verificar o contágio pelo coronavírus O projeto recebeu três emendas e retornou para análise das comissões Servidores e empregados públicos que apresentarem comorbidades ou condições precárias de saúde física e mental deverão ser mantidos em regime de home office ou lotados em departamentos que sejam destinados à realização de funções que não possuam risco de infecção do coronavírus É o que determina a proposta de atoria do deputado Flávio Serafini, que recebeu duas emendas e retornou às comissões